Bom dia, alunos e alunas. Eu sou o professor Carlos Romani, do Departamento de História da Unirio, e neste semestre serei o coordenador da disciplina de História Contemporânea 2, estaremos, portanto, juntos durante todo o semestre. A disciplina de Contemporânea 2 é a continuidade do curso que vocês já fizeram de Contemporânea 1, em que ambos os cursos tiveram suas aulas escritas por mim e pelo professor Máximo Chiarreta, que vocês já conhecem. Neste semestre, nós estudaremos basicamente o que ocorreu no mundo contemporâneo, desde o fim da Segunda Guerra Mundial de 1945 até os dias de hoje. A ênfase será nas questões que envolvem as transformações que levaram o mundo compartimentado, fragmentado por uma colonização provocada pelas principais potências imperialistas, em direção ao mundo globalizado, multicultural, no qual nasceram mais de uma centena de novos Estados-nações, depois do movimento de libertação nacional, que ocorreu nas décadas de 50 e de 60. Esse mundo, que é o mundo que nós herdamos hoje em dia, é um mundo que tem provocado uma série de transformações sociais, de migrações internacionais de um caráter muito diferente daquelas ocorridas no início do século XX, de diásporas, de fragmentação das identidades culturais, portanto, é o mundo, este, do início do século XXI, que é resultado, basicamente, de tudo aquilo que vem ocorrendo de transformação desde o final da Segunda Guerra Mundial. Isso é o que nós estudaremos durante a semana. Vocês terão, além de mim, para assessorá-los durante as aulas, o tutor Jorge Guimarães, que em breve também fará a apresentação a vocês. Estaremos à disposição para tentar esclarecer na plataforma todas as dúvidas que vocês tiverem nas 12 aulas que nós teremos nesse curso de História Contemporânea 2. Por ora, eu me despeço. Numa outra oportunidade, eu falarei novamente, mais especificamente, sobre alguns temas do nosso curso. Bom curso, bom semestre para vocês. Tchau, tchau.